Amém. Como era no princípio, agora é e sempre. Amém. Aleluia. Amém. Amém. Dos astros o calor, em nós vertei a graça, a água bem-fazeja, do fogo das paixões. Constante nos proteja, que a fé encontre a luz, e espalhe o seu clarão. Amém. Ao Pai, ao Filho, glória, ao Espírito também. Amém. Louvor, honra e vitória, agora e sempre. Amém. Nossos olhos estão fitos no Senhor, até que Ele tenha pena de seus céus. Eu levanto os meus olhos para vós, que habitais nos altos céus. Amém. Como os olhos dos escravos estão fitos, nas mãos do Seu Senhor. Amém. 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 Senhor Nosso, e ao Espírito que habita em nosso peito, pelos séculos dos séculos, amém. Nossos olhos estão fitos no Senhor, até que Ele tenha pena de seu céu. Nossos olhos estão fitos no Senhor, até que Ele tenha pena de seu céu. Nossos olhos estão fitos no céu e fez a terra. Se o Senhor não estivesse ao nosso lado, que eu diga a Israel neste momento. Se o Senhor não estivesse ao nosso lado. Quando os homens investiram contra nós, com certeza nos teriam devorado, no furor de sua ira contra nós. Então as águas nos teriam submetido, e a correnteza nos teria arrastado. E então por sobre nós teriam passado, essas águas sempre mais impetuosas. Bendito seja o Senhor que não deixou, caímos com o presa de seus dentes. Nossa alma como um pássaro escapou, do laço que ele armara o caçador. O laço arrebentou-se de repente, e assim nós conseguimos libertar-nos. O nosso auxílio está no nome do Senhor, do Senhor que fez o céu e fez a terra. Demos glória a Deus, Pai onipotente, e a Seu Filho Jesus Cristo, Senhor nosso. E ao Espírito que habita em nosso peito, pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. No seu Filho o Pai nos escolheu, para sermos seus filhos adotivos. Bendito e louvado seja Deus, o Pai de Jesus Cristo, Senhor nosso. Que do alto céu nos abençoa em Jesus Cristo Com benção espiritual de toda sorte Bendito sejas vós, nosso Pai Que nos abençoastes em Cristo Foi em Cristo que Deus Pai nos escolheu Já bem antes de o mundo ser criado Para que fôssemos perante a sua face Sem mácula e santos pelo amor Bendito sejas vós, nosso Pai Que nos abençoastes em Cristo Por livre decisão de sua vontade Predestinou-nos através de Jesus Cristo Para sermos nele os seus filhos adotivos Para o louvor e para a glória de sua graça Que em seu Filho bem amado nos dou Bendito sejas vós, nosso Pai Que nos abençoastes em Cristo É nele que nós temos redenção Dos pecados emissão pelo seu sangue Sua graça transbordante e inesgotável Deus derrama sobre nós com abundância Bendito sejas vós, nosso Pai Bendito sejas vós, nosso Pai Que nos abençoastes em Cristo E assim Ele nos deu a conhecer O mistério de seu plano e sua vontade Que propuserem seu querer benevolente Na plenitude dos tempos realizar O desígnio de em Cristo reunir Todas as coisas, as da terra e as do céu Bendito sejas vós, nosso Pai Que nos abençoastes em Cristo Demos glória a Deus Pai onipotente E a seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos, amém No seu Filho O Pai nos escolheu Para sermos seus filhos adotivos Não faleis mal dos outros, irmãos Quem fala mal de seu irmão ou julga Fala mal da lei e julga Ora, se julgas a lei Não és cumpridor da lei Mas sim seu juiz Um só é o legislador e juiz Aquele que é capaz de salvar e de fazer perecer Tu, porém, quem és para julgares o teu próximo? Curai-me, Senhor Pois peguei contra vós Curai-me, Senhor Pois peguei contra vós Eu vos digo, meu Deus, tem de pena de mim Pois peguei contra vós Pois peguei contra vós A minha alma engrandece o Senhor Porque olhou para a minha humildade A minha alma engrandece o Senhor E se alegrou E se alegrou o meu Espírito em Deus, meu Salvador Pois ele viu a pequenez de sua serva Desde agora Desde agora gerações O poderoso fez por mim maravilhas E santo é o seu nome E santo é o seu nome Seu amor de geração em geração Chega a todos que o respeitam Demonstrou o seu nome Demonstrou o poder de seu braço Despeçou os orgulhosos Derrubou os poderosos Derrubou os poderosos de seus tronos E os humildes exaltou De bem saciou os famintos E despediu sem nada os ricos Acolheu Israel, seu servidor Fiel ao seu amor Como havia prometido aos nossos pais Em favor de Abraão e de seus filhos para sempre Demos glória a Deus, Pai onipotente E a seu Filho Jesus Cristo, Senhor nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos Amém A minha alma Engrandece o Senhor Porque olhou Para a minha humildade Jesus Cristo quer salvar todos os seres humanos Por isso invoquemos de coração sincero e digamos Atraí, Senhor, todas as coisas para vós Bendito sejais, Senhor Porque nos libertastes da escravidão do pecado Pelo vosso sangue precioso Tornai-nos participantes da gloriosa liberdade dos filhos de Deus Atraí, Senhor, todas as coisas para vós Concedei a vossa graça ao nosso bispo Dom Jailton E a todos os bispos da igreja Para que administrem os vossos mistérios com alegria e fervor Atraí, Senhor, todas as coisas para vós Fazer que todos aqueles que se dedicam à busca da verdade Possam encontrá-la E encontrando-a Se esforcem para buscá-la sempre mais Atraí, Senhor, todas as coisas para vós Assistir, Senhor, os órfãos, as viúvas E todos os que vivem abandonados Para que, sentindo-vos próximo deles Unam-se mais plenamente a vós Atraí, Senhor, todas as coisas para vós Recebei comandade na Jerusalém Celeste Os nossos irmãos e irmãs que partiram dessa vida Onde vós, com o Pai e o Espírito Santo Sereis tudo em todos Atraí, Senhor, todas as coisas para vós Atraí, Senhor, todas as coisas para vós Páraí, Senhor, todas as coisas para vós Atraí, Senhor, todas as coisas para vós Atraí, Senhor, todas as coisas para vós Atraí, Senhor, todas as coisas para vós faires por vós reunidos Nesta oração vespertina Iluminai nossas trevas e perdoai nossas culpas Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduz à vida eterna. Amém.